Com a presença de navios militares russos na ilha cubana, nós temos também o envio de embarcações militares dos Estados Unidos para a ilha cubana a fim de fazer exercícios de patrulha e, claro, segundo o governo dos Estados Unidos, simplesmente algo dentro da rotina, uma vez que os Estados Unidos têm uma base militar dentro do território cubano. Você sabia disso? E é sobre tal tema que nós iremos falar no vídeo de hoje. Antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like e se inscrevesse no canal. Claro, como sempre fazemos. Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós temos Cuba, o assunto do momento, uma vez que a ilha é estratégica e importante para as relações dos Estados Unidos no Caribe, na América Latina como um todo, porque é uma posição importante de projeção de poder para os Estados Unidos, o território cubano, inclusive, mesmo porque existe a base militar norte-americana instalada no território de Cuba desde o começo do século XX, em especial desde 1903. Nós temos aí a imagem, vocês podem visualizar, que é a entrada da base naval, ok? Bem-vindo à base naval Guantanamo na Baía de Cuba, que fica na região do extremo sul do território cubano, na porção sudeste, mais precisamente. Tudo bom? Então, observando aí o submarino Helena, de modo que agora nós temos dois submarinos nucleares aportados no território cubano. Um deles é dos Estados Unidos e o outro é de Cuba, no caso da Rússia, melhor dizendo. É claro que não temos um cenário igual o da Guerra Fria, dos mísseis nucleares instalados em Cuba por parte da União Soviética, mas nós temos uma disputa, uma tensão, uma tentativa de influência, sem dúvida, um movimento com o objetivo de evidenciar prestígio junto a Cuba, seja o prestígio político por parte da Rússia ou seja o prestígio militar, ok? E aí dá força por parte dos Estados Unidos e a sua presença nesta região importante para os Estados Unidos e tal. Conforme menciono, reitero, reitero, Cuba é importante, posição geográfica para a projeção geopolítica dos Estados Unidos na região do Caribe, na América Latina como um todo. Observando aí, então, os Estados Unidos têm uma base militar na região, chamam esta localidade de comando militar do sul, o navio nuclear, no caso submarino nuclear, aportado ali é USS Helena, que está patrulhando esta região desde 1903, ok? Então, a presença militar norte-americana em Guantanamo se dá desde 1903 como parte do território administrado pelos Estados Unidos. Então, seria o objetivo americano a dissuasão da Rússia, uma vez que a Rússia está fazendo exercícios militares no território cubano, junto com Cuba. Segundo, a Rússia não precisa se preocupar, não é? Mas, gato escaldado, não é? Toda aquela conversa. Os Estados Unidos vão fazer exercícios de patrulha em Cuba, ok? Mas, claro, também o objetivo de mostrar, não é? Em termos militares que também estão presentes na região e não toleram, não é? A presença russa sozinha no território cubano. Seria isso ou não? Temos aí um objetivo de dissuasão, na minha interpretação, sim. Um objetivo de mostrar controle, certo? E aí, conforme nós já dissemos, os Estados Unidos atuam na região desde 1903. Nós temos aqui a foto do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, dizendo justamente que não. Os Estados Unidos têm a presença militar nesta região desde o início do século XX, relações com Cuba muito próximas daquele contexto, e o objetivo dessa embarcação em Cuba, do submarino nuclear, é apenas rotina. Tudo bom? Você acredita? Você confia no que o Jake Sullivan está dizendo? Ou os Estados Unidos estão com medo da presença militar russa em Cuba? Avançando aqui, as embarcações, não é? São quatro embarcações. Drestorers, destroyers, tudo bom? Lançadores de mísseis, não é? E navios de guarda costeira, presentes em Cuba, além de um avião de patrulha. Então, uma movimentação militar, uma operação importante por parte dos Estados Unidos na ilha cariben. E aqui, uma foto que nos remete à história, não é? Em especial, ao corolário Roosevelt, onde nós temos a chamada política do grande porrete para a região do Mar do Caribe. Ou seja, no começo do século XIX, existe a relação dos Estados Unidos com a região do Caribe, uma doutrina chamada doutrina Mural. Segundo essa doutrina, os Estados Unidos vão forçar, não é? E influenciar a região para que se mantenha nesta localidade a independência e a América para os americanos. Na sequência, nós temos o corolário Roosevelt, que é uma medida geopolítica e política para a região, com o objetivo dos Estados Unidos, de manter sobre a sua influência os territórios que passam a ser independentes da Europa, sobretudo, aliás, os Estados Unidos esteve presente, em boa medida, em Cuba, no processo de revolução. Não por acaso nós temos a emenda Platte, não é? O contexto é, em 1898, os Estados Unidos travam uma guerra contra a Espanha, a chamada Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos acabam saindo vitoriosos e é um contexto muito importante aquele porque nós temos uma ex-colônia na América vencendo uma guerra contra uma potência europeia, tudo bom? Muitos vão dizer, não, mas naquele contexto a Espanha já não era uma grande potência, enfim, o fato é, a Espanha era um império imenso desde o século XVI, tudo bom? E os Estados Unidos acabam saindo vitoriosos na região do Atlântico e também no Pacífico, tanto é que as relações entre Estados Unidos e Cuba, Estados Unidos e Filipinas vão se dar como territórios importantes para a geopolítica americana a partir da vitória que tiveram na Guerra Hispano-Americana. As Filipinas, ex-colônia, ok? Ex-colônia espanhola, sob influência americana. Cuba, ex-colônia espanhola, sob influência americana. Aqui, em 1902, uma ocupação dos Estados Unidos militar sobre a ilha cubana, ok? E fazem ali a transição para um governo local. Então, os governos que precedem a Revolução Cubana são governos que têm uma relação muito próxima com os Estados Unidos e muito se discute que Cuba era um quintal dos Estados Unidos antes da chegada do Fidel Castro ao poder, é verdade. Mas isso tem um histórico, porque os Estados Unidos, de certa maneira, participam do processo de independência cubana em relação à Espanha e, evidentemente, impõem a sua vontade. Dentro de dois contextos geopolíticos, um deles, a doutrina que vai assegurar que a América deve ser para os americanos, ou seja, incentivando o processo de independência na América Latina, na América do Sul como um todo, que é a chamada doutrina Monroe. Bom, e claro, o corolário Roosevelt, que vai assegurar, através da força e também da diplomacia, a presença americana na região do Caribe, conforme nós já mencionamos, inclusive. Em 1903, nós temos aí a emenda Platt, não é? Tal emenda vai... é um acordo feito entre os Estados Unidos e Cuba, a fim de que os Estados Unidos assegurem seus interesses na ilha cubana, tudo bom? Nós temos aqui uma emenda que vai assegurar o interesse dos Estados Unidos junto ao território de Cuba e, claro, a partir daqui, repito, não é? A presença e o acordo para a base militar dos Estados Unidos ser instalada no território de Cuba, no caso ali, a base de Guantanamo. Nós temos ali um tratado de relações, em 1934, que dá fim à emenda Platt, mas reitera os acordos e interesse americanos sobre o território da ilha de Cuba, o governo de Fugirso Batista e, claro, a Revolução em 59 e o fim das relações amistosas entre os Estados Unidos e Cuba, conforme nós sabemos. Aqui o mundo no mapa não é a ilha de Cuba e a sua distância muito próxima dos Estados Unidos, para que nós observemos, uma distância de apenas 140, 150 quilômetros, então muito próximo mesmo. A presença de mísseis soviéticos na ilha cubana em 1962 tinham condições de acertar todo o território dos Estados Unidos, nós já falamos disso aqui, e, claro, a presença da base militar de Guantanamo. Nós temos aí a base militar de Guantanamo, que está no extremo região sul-deste de Cuba, tudo bom? Então, numa posição muito bem localizada, muito bem estratégica, voltada, inclusive, para o Atlântico, ok? Ao sul nós temos o território do Haiti e, ao sul do oeste, nós temos o território da Jamaica, inclusive, tudo bom? E a presença militar norte-americana nesta região, é aí que temos a base militar e, conforme disse, temos também a prisão de Guantanamo. E quando nós falamos de Oriente Médio, o nosso curso de geopolítica, nós temos um módulo só sobre o Oriente Médio, as guerras no Iraque, por exemplo, as guerras do Golfo, assim chamadas também, certo? E uma análise, de modo bem preciso, ali, da prisão de Guantanamo. Mais do que uma base militar, a partir da década de 2000, os Estados Unidos instalam em Guantanamo uma base militar para prender terroristas, ok? Conforme nós já mencionamos até no começo do vídeo. Vem estudar com a gente, inclusive. Conheço o nosso curso. Aliás, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, reitero, conforme sempre dizemos, respeito à geografia, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal!